Fotografar São Paulo, sei lá, acho que qualquer cidade assim que já foi tão fotografada como São Paulo é um super desafio, né? Porque São Paulo tem uma história de grandes fotógrafos, tem uma iconografia muito forte e é uma cidade muito imponente, é uma cidade muito difícil, muito grande. Muito complexa, né? Então, eu fiquei pensando assim, muito tempo, como fazer fotos de São Paulo, fotografava aqui, ali, ia no centro, voltava, fazia isso. Aí um dia eu me dei conta que dada a dimensão da cidade de São Paulo, a melhor maneira de fotografar ela era sobre São Paulo, que é inclusive o título do livro. Então, o que eu fiz? Fui fotografando de helicóptero e subi em diversos topos de prédio e fui compondo uma espécie de panorâmica gigantesca sobre a cidade. Então, é como se fosse possível você dar um passo para trás e olhar a cidade toda de frente. É uma perspectiva impossível, isso aqui realmente são... às vezes tem bairros que não se juntam, mas para mim o que me interessava era mostrar esse conjunto arquitetônico, essa estrutura, essa nova geografia que se criou a partir dessa quantidade de cimento e construção. E a outra opção que eu fiz nesse livro, que eu achei, porque normalmente você pede sempre um curador, um crítico, um historiador, enfim, alguém para fazer um texto, ou você própria faz. E nesse, como se chamava sobre São Paulo, eu peguei extratos, pedaços, trechos, músicas, poesias, coisas sobre a cidade de São Paulo, de forma que você tivesse uma condição de ler aquilo de uma forma livre, sem ser um discurso fechado. Então, é um pouco um livro em aberto mesmo, além dele se abrir mesmo, é no sentido de que você olha aquilo e você pensa sobre São Paulo. Bom, sou fotógrafa há muitos anos e meu trabalho, ele vem se modificando bastante nos últimos anos. Eu digo isso porque inicialmente, quando eu comecei, comecei muito voltada para fotografia de moda, fazia bastante arquitetura, e depois, uma certa época, eu fiquei só trabalhando com projetos ligados a conceitos mais voltados à natureza. Nos últimos anos, nos últimos talvez cinco anos, eu continuo tendo esse interesse bastante grande em relação à natureza, à discussão do homem com a natureza, mas eu tenho trabalhado em tópicos que é um pouco o limite da natureza dentro das cidades, dentro da questão urbana. Então, esse trabalho chamado Entre Morros, ele na realidade, o título do livro é que é Entre Morros, ele vem de uma série chamada Paisagem Construída, e a minha ideia era um pouco, como eu estava falando, eu tenho uma preocupação muito grande com a questão da natureza, no sentido de que é fim da natureza, mais do que a natureza em si. E uma das funções da fotografia, na realidade, é ela mostrar visões. Eu estou interessada em trabalhar, em criar uma possibilidade de uma visão, Então, é quase assim como se fosse uma antecipação de uma possibilidade. Então, algumas imagens são como são, outras não são, algumas têm uma série de construções, sobreposições, mas, em essência, o que eu acho é que mostra um processo que vem acontecendo há muitos anos no Rio de Janeiro, que é essa coisa do espremer entre o morro e a montanha, o crescimento vertical da cidade e, principalmente, a desordenação do crescimento. Então, essas perspectivas, isso aqui no Morro de Dona Marta, por exemplo, é uma perspectiva construída, quer dizer, você não consegue ver isso tudo ao mesmo tempo, mas isso tudo está lá, isso tudo faz parte do morro. E isso eu fiz para a maioria das imagens. Aqui eu vou mostrar uma outra imagem, que é uma imagem que todos fazem muito sucesso, todo mundo gosta muito, porque é uma imagem também da Rocinha, que tem uma menina no primeiro plano e você vai até lá no final, em São Conrado. Evidentemente que isso não é possível, né? Quer dizer, quando você está olhando tão de perto alguma coisa, você tem já barreiras no plano, assim, direto seu, né? E é o mesmo processo, quer dizer, de fotografar de várias perspectivas e reconstruir esse espaço. Antes de fazer o Entre Morros, eu tinha feito um trabalho chamado Cachoeira das Almas, que era uma série de paisagens, de cachoeiras extremamente verticalizadas. Fui fotografar na Flóia da Tijuca e aí uma coisa foi levando a outra. A própria geografia do lugar, Flóia da Tijuca, é uma montanha, um morro, e as cachoeiras são fininhas, muito estreitinhas. Então, se eu fizesse uma panorâmica no sentido clássico, horizontal, aquilo ali era, assim, uma gota d'água, você simplesmente não tinha uma presença. Então, eu fui estreitando, estreitando, e me dei conta de que nessa construção de uma panorâmica vertical, você introduzia uma dramaticidade muito mais forte. Bom, dito isso, eu comecei a pensar sobre o trabalho do Rio, aí eu chegava no Rio de avião, então eu tinha uma vista de cima para baixo, aí chegava no Rio mesmo, olhava para cima, e eu falei, bom, então, uma forma interessante de olhar isso é ter essa simultaneidade de experiências. Você está olhando desde perto, bem próximo, até uma vista distante. Novamente, a foto vertical, a panorâmica vertical, como eu a construí, cria esse tipo de estrutura que te dá uma insegurança de onde você está. Então, nesse trabalho do shopping, eu dei continuidade a essa ideia, dessa perspectiva muito verticalizada, porque o shopping também, ele tem essa coisa desse eixo, que você vai subindo, vai descendo, você está vendo simultaneamente várias coisas, e me interessava ver isso em relação também à área externa. Então, eu me posicionei de uma forma em que você, de certa forma, a cidade fica externa ao shopping, mas, ao mesmo tempo, a cidade é que alimenta o shopping. Então, tem essa relação de atração entre um e o outro. E, pensando mais do ponto de vista de entretenimento do que como, exatamente, consumo, eu achei que São Paulo, principalmente nos shoppings em JK, no Iguatemi, você tem quase que uma substituição, principalmente no JK, uma substituição da praça pública pelo shopping. Então, é um espaço arquitetônico pensado como um espaço de consumo, mas muito como um espaço de lazer, muito como um espaço de interação. Então, eu chamei o trabalho de IMA, porque, na realidade, é nesse sentido. Ele é um foco de atração muito forte para a cidade. Então, a cidade, até porque conta com esses shoppings, eu acho que está havendo uma involução do espaço urbano. Então, o espaço urbano é como se o público entrasse para dentro do privado. Então, os shoppings, de certa forma, estão substituindo a função da cidade. E, ao mesmo tempo, esse shopping tem essa coisa desse diálogo com a cidade. Ele não exclui totalmente a cidade, porque ele tem muita coisa aberta. Então, você vê a cidade ao mesmo tempo. Então, essa relação, eu achei que era bem interessante, e eu quis fazer esse díptico para enfatizar esse tipo de relação. Eu posso dizer, assim, que o meu trabalho, ele varia muito a linguagem, porque eu acho que cada tema, cada coisa que me interessa, é um desafio para mim. Então, eu raramente tenho, digamos assim, uma fórmula para abordar as questões. As questões são sempre abordadas muito intuitivamente, e também muito a partir, assim, que... Na realidade, é uma coisa de tentativa e erro, que é muito importante para mim. Então, o processo de fotografar, ele tem várias etapas. Começando, assim, primeiro, por um interesse meu, por algum assunto. Então, ao fotografar aquilo, eu leio bastante, vejo muitas imagens. Enfim, faço uma pesquisa, uma pré-pesquisa sobre o tema. E aí, eu vou abordar o tema, e eu meio que esqueço tudo aquilo que eu vi. E aí, me deixo, digamos assim, contaminar pelo momento. Então, é como se fosse uma grande preparação antes, uma espécie de contaminação no momento, e depois, quando eu volto para o estúdio, é uma refação. Aí, eu acho que é o momento em que eu junto, digamos, toda essa preparação que eu tive antes, com esse momento que eu me deixo, realmente, invadir pelas coisas que estão acontecendo ali. Então, tem muita surpresa sempre. Então, é difícil dizer, assim, que eu tenha uma forma. Eu tenho várias formas de trabalhar, e cada uma é de acordo, realmente, com o assunto daquele momento. E aí, eu tenho uma apresentação.